o salve galera bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez galera tem um videozinho do link.eu tá joguinho o idoninjaonline tá é da dessa empresa nem que ponta eu tá aqui no site oficial cara sai de sempre bonitinho e tal é que tem um toma nft tá que é um é praticamente como é que eu posso dizer é um mascotezinho do jogo tá você é um ninjazinho do jogo cara vozinho narutinho aqui narutinho da shopee tá e cara o mente já foi beleza e que tem uma explicação né pode baixar aqui tá ele explica e é para você vou até trazer aqui mas é tá mostrando que você tá conectado a blockchain um espaço né tornar um ninja crescer uma família interage com as pessoas e crescer o próprio tomo né que toma o personagenzinho do jogo beleza aqui tá a quantidade de usuários só que ele já era um jogo web 2 tá e aí ele veio e entrou para web 3 beleza eu já um jogo é bastante jogado lá na Ásia como sempre os jogos na Ásia são sempre bem jogados né é que os tom eles têm várias diferentes características né E aí é que você joga para ganhar link tá é a blockchain ele explica aqui ó a gente toma é um parceiro útil de um ninja os principais ativos utilizados no universo link NFT tom pode ser criado para obter um novo novo ou NFC tomo para fazer isso é necessário o token souls e o uso de link do link marketplace ao usar o processo genético envolvido na criação de jogos os jogadores podem ganhar tomos de seu ajuste perfeito explica o link toque com o objetivo fornecer uma maneira para usuários aí do ninja trazer sua experiência de jogo para realidade é um toque compartilho com o padrão BEP 20 registrado na Binance Smart Chain então lá na BSC a rede BSC ele tá rodando tá link é eu vou mostrar o valor deles para vocês para vocês aqui e aqui temos onde encontrar eles né inclusive vamos até clicar aqui no coinmarketcap e ela mostrar o valor da moeda atualmente tá bem baixinho tá 0.005 e eu quero até ver aqui o quanto que daria é mais ou menos umas 15.000 moedas oito reais e aqui tem um aqui no marco com o marketing não o que tipo né do jogo explicando aqui aqui o narutinho da Shopee com a caixa da Shopee né de cabelo azul então você pode ver algumas semelhanças a Sakura né eu já tô de medo mas enfim é bem narutinho das ideias aí tem a explicação aqui jogo completa tá e o que é isso que eu quero mostrar né eu tô fazendo mais ultimamente eu tô mostrando aqui no out paper que eu achei mais é interessante tá e aqui ó como ganhar nick né link tá ele é basicamente um jogo aí do né você vai dar uma calopadinha tranquilinho nele né vai fazer umas missãozinhas mas você ó eu mesmo que ó meu personagem tá aqui eita eu troquei de língua sem querer mas ele tem inglês tá eu que fiz a troca de língua sem querer enfim depois eu altero novamente para o inglês ali que vai sair aqui já tá inglês né só aqui que mudou tá em metinomita se não me lembra então aqui como é que a gente vai que funciona aqui tu vai vir aqui e vai fazendo as fazezinhas sabe eu trocar de fazer a troca do inglês logo aqui já também inglês é então o joguinho né vai clicar aqui vai fazer uma fazezinha botar aqui para fazer essa eu faço aqui essa que eu já concluí né eu vou pegar aqui o meu prêmio é mas o que acontece eu vou continuar fazendo ela porque eu vou tentar fazer o boss né vamos tentar fazer o boss logo e agora eu volto para explicar o paper aí tá aqui já estamos aqui né já vamos fazer esse boss logo também e aí a gente já vê já mostra aqui para vocês como é que funciona tá dando uma travadinha de leve ó tá com uma lança pode utilizar aqui para escapar dos ataques dele e vai ó tá aqui Zinho eu sou vai dando ataque corre um pouquinho vai correndo a lança jogou a lança opa vai carregando um ataque Zinho e corre corre a colança vai ataque automático ataque aquele jogo automático vai fazer um ataque Zinho aqui ó tu 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 e será que eu vou demorar muito para matar ele e não pode tomar essa lançada que essa lançada é poderosa opa corre dele corre recupera um pouquinho de vida eita tá na nossa e não vamos correr vamos correr eu vou morrer morrer aí quando você morrer só espera reviver ou só clica aqui go to base eu fui revivido lá eu não vou matar ele a gente agora a gente vai matar a gente mata vai começar a tomar um dano em eu tô até parado eu consigo matar ele agora e lá ganha o escudinho do meu bonequinho esse aqui é o tomo né tava falando lá consegui um tomo rio né de cara já é o melhorzinho tomo que tem é o classe rio e dá um escudão o tamanho do escudão é um suporte meu ninjazinho e aqui tem a todas as duas suriquens o boneco e será que ele vai matar tá matou agora eu tenho quatro milhões aqui poder né eu estou no nível 1222 para isso aqui foi tipo assim em duas horinhas aqui assim eu nem joguei desse jeito porque só contra o bosque você precisa realmente jogar né e o que eu mais fiquei fazendo aqui e eu fiz essa primeira aqui Green Plains terminei aqui a segunda agora eu vou para terceiro que eu não sei mais o que fazendo para enfrentar os bichinhos né que na verdade eu não fiz nada né eu venho aqui e colocar para enfrentar os bichinhos eu já tava aqui enfrentando os bichinhos e deixa aqui parado tá ligado deixa parado o seu bonequinho tá lá matando todo mundo enquanto ele tá matando você vê a sua vida você vê a sua mana e espera aí o que que você pode fazer a gente para melhorar essas coisas pode vir aqui as shurikens você pode o passo um shurikens upgrade não fiz um upgrade aqui você vê a sequência das suas shurikens né quanto mais para baixo ali melhor e você consegue olhar os status então eu quero para o ataque eu quero para o HP não vou criar o ataque eu já boto aqui no máximo né para ele gastar o máximo possível no ataque é que eu vou criar o pau que eu vou para para regime o pai que o regime de vida eu peguei mais o regime de vida defesa já botei no 100 porcento essa defesa não consigo para mais chegou no level 1000 é o máximo para o tá a o ataque tá quase no level 1000 também eu vou para o o ataque para o máximo é porcentagem e depois eu vou para o HP para o máximo né já terminar os dois no máximo porque em cooldown aqui tem tudo certinho também é que você consegue ver como é que você tá poder né pois eu tô 4 milhões agora de poder mas é para fazer aqui também você tem o shopping né eu não utilizei o shopping até agora você tem a sua bag né o que você tem dentro aqui para que você tá carregando tanto pode botar mais equipamentos e só que isso aqui tipo tudo enquanto você está jogando o joguinho vai te ensinando tá ligado aqui tem as missões para fazer a missão que ela dá o seu nome eita o jogo fechou o meu Blue Stacks ele tá tendo esse problema tá mas como você joga consegue jogar no celular e no Blue Stacks eu tava conversando com outras duas pessoas no Discord né da Uncle Labs e eles falaram que tá funcionando tranquilamente tá para eles não tá dando esse problema se eu o meu o meu Blue Stacks eu tenho que instalar ele porque ele dava problema também assim no Five Stars e no outro joguinho tava na Fractal então o meu ele sempre deu esse probleminha tá mas enfim se já pegaram a visão do joguinho o joguinho só se ele fazer na missãozinha que aparece aqui do lado vou carregar aqui e vou mostrar para vocês a missãozinha sempre foi fazer ela que você vai aprendendo tudo do joguinho entendeu é uma missãozinha vai fazendo a progressão eu quero mostrar para vocês como é que tá é como é que funciona o ganho aqui né como é que faz para ganhar aqui nesse jogo né eu não vou para jogar pô não é assim também que a bola toca a gente não quer só jogar o jogo ele também quer ganhar algumas coisinhas né temos que ser recompensados tá aí fazendo a missão de casa eu clico aqui aqui ó ele já vai lá direto para fazer a mandala quer que eu faça a Summon né vou fazer a Summon aqui pegar 100 de quem isso aí ele vai abrir já mostrou que fez a missão cuida eu retorno volta aqui pega a missão problema e só me deu aqui a primeira ação e aí já tem que é Lucky Five Shuriken ao level 7 então eu vou pegar a Lucky essa aqui ó aí tem que ocupar ela até o level 7 eu venho aqui e o parco o level 1, level 2, level 3 e a roupa é o level 7 ó agora eu parei no level 6 ou seja eu vou ter que ir lá abrir mais caixinha até conseguir o pará para você que aí vai para a próxima missão outras coisas que eu tô fazendo aqui também eu venho aqui eu vou pegar essa aqui ó completada eu tô mais uma mais uma uma mais uma aqui vem um monte tá ligado aqui é praticamente difícil para quê para eu abrir esse baú que esse baú vai me dar mais diamante Zinho para eu ganhar mais friquem para upar mais meu bonequinho e eu tenho que pegar aqui eu tenho o tomo né é muito importante pegar ele tá eu já peguei o mais bom então para mim já tá tranquilo é custa me que é o seu personagens e eu tô com o larutinha aqui né eu tô chupi e vamos para os canhos né eles são baseados aqui no ranking tá entrei hoje tô no ranking 653 e o ranking do battle power a poder de batalha 626 ó 4 milhões aqui tá eu tô no 626 ele tem o semanal tá a semana eu tô indo 530 e ele tem e tem a da família tá eu tenho que criar uma família vou criar vou ver que o pessoal da Ancalab vocês vão querer criar uma família mas eu vou mostrar aqui dos e aqui não é no site eles mostram aqui os ganhos se for o ranking tu vai ganhar 150 mil links e mais 15 mil moedias tá 150 mil links a gente for fazer os cálculos aqui vai dar 79 reais tá 80 reais uma semana tá então assim eu vou ali reais ou né 80 pontos na semana tranquilinho vou ficar em primeiro claro né e a gente vai ver até o 10.000 que paga né no caso eu tô no 600 né eu tô no 600 eu vou ficar aqui mas esse aqui do 50 vai para 1500 aí é complicado né eu acho que não eu acho que tem mais mas eles botaram esse ranking bem pequeno aqui né mas é que enfim vamos falar que eu vou ganhar essa parte aqui então eu ganharia 7.000 opa já foi clicar no botão errado 7.000 tokens vamos ver quantos eu acho que daria 7.000 tokens 7.000 tokens eu acho que tem mais 373 né mas eu acho que ele ganharia fosse aqui né ele é mais ou menos em torno de 30 mil tokens eu acho que seria mais ou menos uns 15 mil tokens por aí e prova a gente daqui mil quinhentos e uma até o dois mil no caso seria é do mil até o mais ou menos 1500 né aqui seria dos 100 ao 50 depois dos 100 alguma coisa assim depois do 500 ao mil eu acredito que seriam uns 15.020 botões né mas eu não sei e quando acabar essa semana é se eu ganhar alguma quantidade do que eu trago aqui no YouTube tá aqui tá ensinando a vincular a carteira tudo certinho tá é na rede da PSC ele mostra que criar meta mesmo que tal se vincular aqui a BSC e vincular o toque do jogo tá aqui o endereço do contrato do jogo vou deixar o que tipo aqui na descrição do vídeo tá link ele ensina a configurar aqui dentro do jogo né você bota o alete conecte aqui mas a conexão aqui e tudo beleza tá E aí aqui tem mostrando como é que faz o depósito e como que faz o saque aqui tá acordar o outro link e sete três e mil links serão usadas é e como withdrawal fee então mil links serão de gás e não pode ser cancelado e adicionado é restrito por 72 horas você pode fazer um e se você ganhar pouquinho não compensa tirar analisando aqui vai compensar assim você fazendo um mês assim né dele e depois de um mês você aí sim você fazer o seu busca aqui né E outra coisa não percebendo cara multi-account tá vai ter que pegar o os textos ou qualquer outro emulador ou até mesmo celular ela vai ter que fazer umas 10 contas a fazer as 10 contas é aí do mesmo né só tem que lá o pá bota umas 10 contas pega lá um ranking 600 um ranking 500 que for tá eu já tô postando esse vídeo no primeiro dia para vocês ficarem espertos E aí cara pegar uns 15 mil cada conta pegar uns uns oito reais reais em cada conta 10 contas 80 reais né mais quantos você conseguir gerir mais dinheiro você vai conseguir né assim eu acredito que o melhor a fazer aqui é seja botar várias contas né aproveitar o joguinho aí do mesmo né você pode deixar ele aqui batendo tô fazendo nada posso fazer outra coisa é então esse aqui eu não tava sabendo que funcionava assim é que tem um NFT oportunidade de NFT grátis está sempre presente no idoninja oficial discord então melhor ficar por aqui para aproveitar vantagem então tá lá no NFT do discord deles né discord deles né no caso eles vão estar lá sempre ajudando é provavelmente fazendo alguns sorteios não é ter o vídeo vai ficar por aqui gente é mais um anúncio assim do jogo acabei de entrar nele aqui já entrei hoje assim eu tô descobrindo bastante sobre ele por agora que o pessoal da Anko Leves tava viciadaço nesse joguinho já estão com oito milhões de poder oito milhões quase eu com oitocentos milhões os cara tão tryhard entrei bem agora tem umas duas horinhas que eu toquei isso tá espero que tenham gostado espero que tenham curtido deixe seu like comentário compartilha o vídeo tá e para mais jogos cara inscreva no canal tá tamo junto no canal valeu e até a próxima ah agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram